Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma parafusadeira da Bosch, modelo GSR185LI. Esse é um modelo que é lançamento da Bosch e eu vou mostrar alguns detalhes para vocês nesse vídeo. Vamos lá para o vídeo, pessoal. Então, pessoal, esse kit acompanha o manual da máquina, o manual do carregador, acompanha o carregador, modelo profissional, claro, da Bosch, né? Acompanha duas baterias de 18 volts e 2 mAh. Acompanha, claro, a máquina, né? Essa é a parafusadeira GSR185LI. É uma máquina profissional e essa máquina, pessoal, ela tem a função reversível para ter aqui... Ela tem aqui um mandril de uma capacidade de ser utilizada brocas de até 13 milímetros. Essa máquina, ela tem a função aqui de furadeira, que você vai ter que fazer, dar esse giro todo aqui no equipamento. E aí você transforma o equipamento numa furadeira, certo? Para você trazer o equipamento novamente para a função parafusadeira, você tem que trazer aqui para essa função. E aí você vai utilizando aqui o torque que for necessário para o seu trabalho. Você tem aqui até 20 posições, tá, pessoal? Então, é um equipamento que acompanha também, possui um LED aqui na parte, na parte aqui de baixo, né? O acoplamento da bateria é bem simples para você retirar e para você colocar a bateria de volta, tá? E você também tem aqui no equipamento o controle de velocidade no interruptor. Você pode observar aqui que se você pressionar um pouco o interruptor, a rotação é bem menor. Mas se você pressionar o interruptor de forma completa, pressionar total, você vai observar que você vai ter aqui a rotação maior do equipamento. O equipamento vai te entregar aí toda a rotação que ele tem. E é um equipamento bem compacto, leve, né? Você vai conseguir utilizar de maneira que não vai trazer aí nenhum incômodo para você. E um detalhe muito importante também, pessoal, que o equipamento tem o motor brushless, né? Você não vai... o equipamento não vai utilizar escova de carvão. Isso é um diferencial nos equipamentos da Bosch. E ultimamente eles têm... eles têm investido muito nessa tecnologia. E é um equipamento aí que tem uma boa potência, né? Para o equipamento fazer perfurações e assim utilizar no trabalho, no dia a dia. E basicamente, pessoal, essas são as funções do equipamento, né? É um equipamento bem leve, como eu já falei para vocês. Eu gostei muito desse equipamento e é uma parafusadeira aí que vai entregar aí uma boa potência de trabalho para vocês utilizarem. E lembrando que é um equipamento que tem garantia. A Bosch tem assistência técnica em todo o Brasil. E aí tem esse pós-venda para você que utiliza a marca, né? Ter essa garantia de reposição de peças. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do Falando de Ferramentas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.